É salutar demais você perceber as alterações que vão ocorrendo durante o processo. Você não vê ela chegando, mas quando você se dá conta, ela já está lá, ela já dominou. Ela já dominou o teu estado de ser, teu estado de reagir às circunstâncias, às ambientações e aos próprios impulsos internos que você percebe diante das situações, dos ambientes, dos desafios, da vida de relação. A gente já falou bastante nos áudios sobre um processo que é inevitável, Mr. Anderson, que é a instalação do observador ácido. Você passa uma vida inteira condicionado a se amoldar, a se ajustar a um determinado padrão cultural, a um determinado padrão da família. E esse ajustamento vai cerceando a sua liberdade de percepção, tanto de si mesmo quanto do meio. você não vê e isso causa um certo abobamento, uma certa castração, porque você fica com medo de não atender a expectativa do grupo. Quando você tem um choque psicológico forte, esse choque abre os seus olhos, ele tira você daquele estado de dormência que durou décadas, no caso da maioria de nós, você começa pela primeira vez a ver, né? E isso que você começa a ver, tanto em si mesmo como no meio, dói, agride. Então você fica melancólico, você fica ressentido, né? É natural isso. E principalmente quando você se percebe que só você está tendo essa percepção da necessidade de estar se observando, de estar se conhecendo, de estar observando o ambiente, de estar se questionando. Inicialmente você se ressente muito de perceber, dá até inveja. No início, né? Que o outro consegue funcionar dentro daquele padrão social e você não consegue. Nunca conseguiu de forma natural, espontânea, e não consegue, né? Então no início dá essa mistura, assim, do observador rácido, invejoso, né? Que fica na dúvida até do que seria correto, se é isso que está todo mundo buscando ou se só isso que está acontecendo comigo que eu não consigo entender direito. Mas conforme vai amadurecendo esse processo de autoconhecimento, de percepção de si mesmo, de percepção dos falsos valores que a sociedade passa pra gente e coloca como os valores morais que devem ser perpetuados, né? De geração em geração. Que você tem que se amoldar, que você tem que se ajustar. Inclusive eles criam um monte de leis pra isso, né? Conforme você começa a entender isso e conforme você começa a perceber que o outro, com quem você está se relacionando, ele não tem culpa nenhuma de estar funcionando dentro daquele limitado campo de percepção, que pode até ter muito conhecimento histórico, mas quando você olha pra isso e percebe que o outro é um prisioneiro, porque está inclusive num estado de inconsciência, está todo mundo num estado de inconsciência, tentando se ajustar, se amoldar a esse padrão, como a gente fez durante tanto tempo. Não sabemos qual que é a realidade interna, como funciona nele, se funciona do mesmo modo como funcionou, porque parece que alguns eles sentem prazer mesmo em se ajustar a esses padrões, em correr atrás desses padrões. Inclusive se destacar através deles, né? No meu caso, sempre foi uma agressão, sempre tinha aquele sentimento que, meu, tem alguma coisa errada aí, não sei, não fecha direito as contas, sempre teve isso, né? Eu acho interessante no filme Matrix o cara falar, você sempre sentiu que tinha alguma coisa que não batia, né? Sem dúvida. Parece, né? Porque nós não estamos dentro do outro pra saber a realidade interna, emocional, psicológica dele, como que ele está fazendo aquilo. Você não está fazendo o mesmo esforço... As máscaras, né? Você não está fazendo o mesmo esforço que eu fiz, que você fez lá atrás, né? Mas você vai percebendo, a percepção vai ficando cada vez mais rápida do que está ocorrendo no ambiente, do que está movendo cada um que está dentro da relação ambiente, e também o que está ocorrendo em você instantaneamente, de acordo com a relação com o ambiente. E você vai deixando de ter aquelas atitudes inconscientes, aquelas atitudes reativas, provocativas, contraditórias, como a rebeldia não inteligente. Você começa a perceber a ilusão de você defender qualquer tipo de bandeira, de qualquer tipo de partidarismo, a ilusão de você defender qualquer tipo de padrão moral estabelecido. Você começa a ter a percepção real que tem que ter uma outra, um outro nível, um outro estado de ser ali, sabe? Não adianta nada você ficar discutindo todos esses valores sociais, não adianta você ficar tentando discutir as soluções da sociedade, porque você mesmo ainda está ali, prisioneiro, cativo, limitado, com uma mente de segunda mão. É, só ideias, né? Baseadas já em coisas que estão aí e que não funcionam, né? Não tem nada novo. Ou mesmo se você estiver pegando as ideias das escolas mais novas, mas você vê ali. Não, mas é tudo limitado. Você tem percepção ali no momento que a melhor coisa que cabe a você é ficar em silêncio. Você ficar em silêncio, porque você não é um homem livre. Você é só um neurótico esclarecido. O que é? Esclarecido da sua própria neurose, esclarecido da neurose social, fica muito claro ver a neurose no outro, ver o medo no outro, ver o padrão de ajustamento no outro, ver o padrão de querer transferir os seus ajustamentos, o seu fundamentalismo para os outros. As necessidades que você vê ali. E você vê dentro de si toda a reação tentando se manifestar para combater, para competir, que é o mesmo movimento do padrão social, que é competição. Porque o padrão mental é esse. Certo. Então, você vai entrando numa percepção muito forte da necessidade de silêncio, porque qualquer coisa que você falar, você só está alimentando o padrão dessa estrutura social que é disputa, que é competição, que não é um sincero desejo de investigação por uma possibilidade da descoberta de uma maneira diferente de viver, de uma maneira diferente de se relacionar, que tem amor, que não funciona pelo dever, pela responsabilidade separatista, tribalista, regionalista. Um estado de ser que não veja mais o ser humano separado por fronteira, por região, que não veja mais o problema como algo localizado, mas que perceba que o problema ele é uma manifestação global, porque o global funciona dentro da mesma estrutura psicológica, condicionada, de você se ajustar a um determinado padrão local-temporal, ao invés de descobrir esse outro estado de ser que tem uma percepção direta da ação que vem imbuída com essa qualidade que eles dão o nome de amor. Você começa a perceber, poxa, eu não tenho isso ainda. Eu não tenho isso. O que eu for falar aqui é uma percepção ainda suja daquilo que eu colhi de terceiros. Não é algo que é realmente significativo de você trocar, de você compartilhar. E você também começa a perceber aonde cabe e aonde não cabe. você tentar algum tipo de conversa que saia dessa cartilha padronizada dos valores da sociedade. Essa cartilha que vem da mídia, a mídia eletrônica, a mídia da TV, os jornais, a imprensa, a escrita, ou a própria mídia da conversa parental. você começa a perceber que não cabe você jogar esses tipos de informação, esse tipo de conversação, porque ela é só perda de energia e ela abre espaço para a ferida do observador ácido do outro que está em ativa, só que de forma inconsciente. o outro também está percebendo, porque nesse tipo de conversa tem aquele que gosta de monopolizar, que tem um intelecto mais aguçado, que tem mais informação, mais conhecimento e acaba afetando todo o grupo, porque ele monopoliza a conversa e todo mundo fica entediado, você olha para as caras, você vê que está todo mundo ali, por uma educação, está ouvindo a pessoa, mas não tem interesse, porque acaba ficando, porque se estende muito, fica aquela coisa longa e tal, e fica todo mundo entediado, e todo mundo por uma questão de educação fica em silêncio, mas ali você vê que está todo mundo o cabeção bombando, é o padrão moral, é o padrão, todo mundo querendo também reagir àquilo, é o padrão moral, alguns têm um bom senso e ficam calados e respeitam a opinião, agora tem esse que é fundamentalista e que é impor. Mas assim, a percepção que eu tenho é que já houve um momento em que você tem a necessidade de se rebelar, mas já não tem mais isso, contradizer. Há um outro momento em que você cala, se cala pelo padrão moral que é chamado você tem que ser educado. Então, que é o caso dos que estão inconscientes ainda, diz. Então, você tem um momento que você se cala pela tal da educação. Eu estou falando que o desenvolvimento do processo, você começa a perceber que você não deve contrapor, porque você não tem nada de qualitativo realmente que possa gerar uma reflexão que está fora do padrão. Porque quando você está colocando, você já tem mais ou menos o padrão do que o outro vai dar de réplica. Então, já há um script até de contra-réplica. Então, quando você percebe em si mesmo que você não tem nada de qualitativo, de genuíno, que está fora do que está constituído, você se cala não como mero conformismo, mas sim como um convite de você mesmo. Claro. Perceber, espera, o que poderia trazer algo de mais qualitativo para a vida de relação social? O que é que poderia realmente trazer soluções qualitativas para a vida humana? Eu estou querendo dizer do processo de como vai mudando o nosso olhar, como ele vai alterando, como você mesmo vai percebendo que você não tem o amor e que a sociedade não tem esse amor. Por isso que eu fiz esse comentário, porque você percebe o tédio, ali as pessoas estão engolindo aquilo lá e não tem... A gente está num momento que você olha, por exemplo, eu olho e tal e fico ouvindo e tal, mas para mim é bem essa coisa, não tem mais aquela coisa de querer rebater ou querer falar alguma coisa e tal, simplesmente você olha e percebe que aqui realmente não tem, também não tem uma resposta. e aí você traz... É muito interessante, porque isso aí não forma imagem, não forma ranço das situações, das ambientações, dos interlocutores, das situações. ao contrário, isso aí vem para você, também sem o peso. Vem só como uma constatação, olha, você não tem essa qualidade de visão que vê a coisa além dos padrões partidários, dos padrões de moral já instituída. você vê além e por ver além pode apresentar algo que talvez produza uma alteração no que está estabelecido e que está sendo visto como fator de desintegração, de confusão, de limitação na sociedade. Você vê, você não tem isso. Não tem ainda. Então muda teu olhar. E aí a melhor coisa é silêncio mesmo. muda teu olhar porque você constata, você constata a limitação, você constata todo o condicionamento, mas você percebe que ninguém pode ser responsabilizado por isso. É um padrão que ocorre e que é muito forte e que se você não tem uma percepção, você pode inclusive alimentar esse padrão com a sua reação contraditória que também faz parte de um processo partidário. Uma coisa com a outra. Então você percebe que você não tem isso, então ficar no silêncio e achar essa resposta em si. Aí quem sabe você em um momento tenha alguma coisa realmente significativa para apresentar. Que vale a pena realmente descer do carro, do capô do carro e vir e falar assim, ó, percebi isso. que tal? O que você acha? Vale a pena a gente sentar e pensar sobre isso? É uma coisa também que eu vejo. Vai ficando muito claro, enquanto você se sente ou tenta se fazer contente com as certezas emprestadas ou com o sistema, enquanto você não tem realmente um estado em que você começa a se perceber completamente descontente com tudo isso, descontente consigo mesmo, inclusive, você não senta para questionar junto. Você fica sentando para defender suas certezas emprestadas. Agora, se você já está completamente descontente, tanto com aquilo que você traz em si, com o seu olhar, com a sua visão, como o que a sociedade apresenta, você não senta para questionar junto. Você vai sentar para defender ou para ver se o outro traz uma confirmação daquilo que você está vendo, mas que tem dúvida dentro daquilo que você está vendo. É. É. O que acontece é que eu fico muito na escuta, nas conversas. Eu vou pegando a informação de cada um que vai até formar, formar não, ou para te dar uma norteada do fato do que está acontecendo, do assunto que é abordado, aquela coisa e tal. Eu gosto de prestar atenção para ver a opinião mesmo de cada um, para não ficar só num ponto, numa única ideia. É tudo conceito, é tudo ideia, mas que eu acho interessante, porque, de certa forma, você vê que tem pessoas que têm uma base, têm um conhecimento dentro do assunto e aquilo, aquilo, mas eu vejo que fica mesmo nessa, fica nessa coisa do que está estabelecido, fica dentro dos conceitos, das ideias que já estão aí. Não, fica tudo dentro, eu percebo, fica tudo dentro só do nível, do intelecto, que é memória, que é conhecimento adquirido de fora, é uma mente adquirida, que está sempre adquirindo de fora, de fora, e que não tem consciência desse processo. Então, já fica muito leve quando você percebe isso, porque aí você percebe que, meu, meu, daí a César do que é de César, velho, que é de César, se o outro está vivenciando esse processo, não adianta você querer vir com outro tipo de informação, porque não está aberto para isso. E nem está aberto para uma réplica, ele quer só que você escute mesmo. Não, não posso nem falar isso, a gente não pode dizer isso porque você não tem essa outra qualidade, e por não ter essa outra qualidade, você não sabe o que essa outra qualidade apresentaria dentro das relações. Se essa outra qualidade não quebraria o script e abriria um espaço, um hiato na cartilha do outro. Se essa outra qualidade de percepção, não deixaria o outro em xeque. Mas a gente não tem. Então, enquanto, a gente tem que ficar com o que a gente tem. Então. No momento da conversa que ocorreu, que já foi passado, é o que você tinha, escutar. Sim. não significa que você vai ficar com... Mas à medida que a coisa vai esclarecendo, tudo mais, enquanto isso, não tem a percepção. Você percebe que você precisa de um esclarecimento maior. Não tem, mas não tem ainda. É. Então, aí você começa a perceber, entender visceralmente o que quer dizer não opinar em questões alheias. Porque, veja bem, opinar em questões alheias significa tanto com relação ao que o outro está falando, como você opinar em cima de opiniões colhidas do alheio. É, de terceiros. É muita opinião junto. então você percebe, peraí, eu não devo opinar numa questão se essa questão eu não tenho uma vivência direta dela. Exatamente. Se você não tem uma vivência direta dela, é melhor você ficar no silêncio. Você não domina o assunto. É interessante que nesse estado você já não fica naquele silêncio ácido, amargo, rancoroso ou aquele silêncio forçoso de ajustamento. Não, eu fico no estado de escuta atenta. Sim. Só isso. Tem coisas interessantes também. Mas a gente percebe que no processo não ocorre isso. Ocorre esse silêncio muitas vezes que é contido. Você tem vontade de voar no pescoço do outro. Exatamente. Tem hora. as coisas que vai sendo falado. Mas aí conforme vai desenvolvendo essa percepção vai mudando inclusive essa forma relacional aí. Você já vai entrando num silêncio que ele não é de ajustamento. É um silêncio de reflexão consigo mesmo. Dentro daquilo. Já que não dá para você pesquisar junto em grupo. Você se volta para dentro e se questiona sobre isso que está sendo falado. Exatamente. E vê se você mesmo tem uma percepção sobre aquilo. É. Exatamente isso. É exatamente isso. E aí você vê eu não tenho uma percepção sobre isso. Se eu for falar qualquer coisa do que eu colhi do livro da revista do outro da mídia então fica quieto porque isso já foi passado por eles e não solucionou. Porque se tivesse passado pela mídia e tivesse solucionado está tudo certo. Tudo maravilhoso. Mas já está sendo falado e não está solucionado. Então investir na mesma coisa esperando resultado diferente é insanidade. Então você percebe que cabe a você ficar quieto e se questionar sobre esses problemas que são factuais esses problemas que a gente tem do modo de relação social. É. É muito interessante isso. Você não fica você sai da situação sem ranço. É. Você entra nas situações e consegue desfrutar do que é da limitação da ambientação sem fazer exigências nem do ambiente e nem exigência de si mesmo. Você vai percebendo a necessidade de você ter uma percepção além da que você tem. E além dessa limitada percepção do grupo que funciona sempre dentro de padrões de caixinhas. É. Sai numa caixinha e vamos pra outra. Sai numa caixinha e vamos pra outra. Cada hora uma caixinha. É. Mas as caixinhas super conhecidas já que funciona dentro do mesmo modelo de encaixotamento de limitação. do mesmo. É. Obrigado.